Uou, seja bem-vindo a Missão Musical, este canal que te ensina música através de reacts super legais. Eu sou o Gabriel Camargo, produtor musical e empreendedor artístico, e a missão de hoje é reagirmos a rap do Eren, Attack on Titan, meu jeito titã, do VG Beats, produção Sidney Staccio. Será que é italiano? É Staccio? Estaccio! Você sabe falar italiano, linda? Buon appetito! Então, e se você curte aprender música através desses reacts super legais, já dê o seu like e bora lá, porque aqui, missão dada... É missão curtida. Sim, temos uma voz do além. Ó, legal esse... esses backing vocals. Aqui dentro das muralhas deles se escondem, Liberdade é ilusão em forma de uma ordem Não sair, só temer Não lutar, se esconder Quando vão entender Só estamos adiando o dia de morrer Vamos ficar aqui parados Só dependendo da sorte Sem saber quanto tempo essa muralha vai suportar Vejam se vocês ouvem esse tempo Tipo um pianinho repetindo um riff Isso era muito comum no rap periférico aqui do Brasil dos anos 2000 Racionais, usava muito isso Que legal Que legal E a certeza de que seu filho vai retornar Pra tropa de exploração Parte dessa divisão Eu almejava entrar e assim fazer a diferença E de repente aquele rário Atravessando a muralha Tornando frágil Que tanto depositaram crescer Cidade em desespero Deixando rastros de sangue Uma verdadeira chacina Aterrota as criaturas Soldados despreparados Pequenos frente a titãs Que devoram pessoas E assustam pela estatura A sensação de potência Ô linda, você sabe o que é um titã? Titã? É Eu não sei o que é um titã É um herói? Então, eu não sei Será que é um herói? Será que é tipo um deus? Tem que ter um sério, né? Com esse nome Que chama titãs na praia Eles são heróis Será que um titã é um herói? Titã com a sua imponência E eu sou tão fraco Lembrei da minha mãe Foi sua direção Mas cheguei tarde demais Rebaixo daqueles escombros A encontrei machucada Ela me disse Vai embora Mas eu não quis ouvir Voltei por ela Mas Hannes Aparece no momento E por cima dos seus ombros A morte dela assistir Por que é que somos tão fracos? Eu nunca vou me esquecer É só chorar e sofrer É o que podemos fazer Sempre viver a mercer Então pergunto a você Hannes, por quê? Por que deixou minha mãe morrer? Mas eu sou um titã Muito acima de vocês Eu jurei Nunca mais Vocês estão ouvindo Essa voz dobrada? Essa sombra de voz? Tem uma voz principal E tem uma outra Uma segunda voz O sertanejo usa muito isso Mas é muito comum Em vários estilos Na realidade O que muda É o estilo Dessa segunda voz Sabe? Imagina assim Como se a primeira voz Fosse uma linha Quando a gente quer Uma voz mais sertaneja Essa segunda voz Ela tem que estar Num espaço X Se a gente quer Que ela soe mais rock'n'roll Ela tem que estar Um pouco mais distante Da outra E aí você constrói Essas linhas da melodia Pra que tenha O resultado Que o arranjador Almeja Vocês estão ouvindo Essa segunda voz? Eu jurei Nunca mais Ser humilhado Outra vez Que os titãs Vão pagar Sua morte Eu vou vingar Quando eu me Transformar Não vai sobrar Titaneiro neste lugar Porque quando Meu sangue corre A minha ira Desperta Dentro dos rários Aparece Uma criatura E as lembranças Do passado Objetivo Fortalece O titã Cresce Controlável É Minha fúria Mostra os melhor Que me tentem Não vão escapar Todos vão desmembrar Paguei só pra ver Enquanto houver Quem luta Eu estarei na frente As galhas Não podem mais me prender Eles então revelaram A verdade No alto da muralha Que no passado Quem tanto eu considerava Na realidade Da minha dor São culpados Vocês querem Me raptar Mas a dor De nos enganar Distorceu meus valores Rainy, perdoe Vocês vão pagar Traidores Porque o passado Sempre volta a assombrar Mais uma vez Eu sou fraco Em proteger Quem me rodeia Olha isso gente Esse sample faz Soar muito rap Muito legal Transformação Apenas o observador Alheia Pra que me esforcei tanto Se não adianta nada Mas nesse soco em prantos Ativa a coordenada E aquele monstro Que devorou minha mãe Como ela Sua morte Também vai ser sendo devorada Então vivemos na mentira E sem perceber Que o mundo inteiro Sempre existiu ao nosso redor O pai Porque escondeu de nós Essa informação Vivendo nessa ilusão Tem sido muito pior Mas minha mente se abriu Muda minha percepção Com a chave que guarda a verdade Abra aquele porão Quantos morreram nessa causa A guerra tem dois lados Mas não esqueça O que fizeram A nossa casa O Rain Daquela vez Eu acabei com vocês Com a minha força de agora Em music business Quando a gente tá falando Da música enquanto negócio Existe uma coisa Principal do conceito artístico Que é aquilo que Se você tirar As pessoas pensam assim Ah perdeu a essência Sacou? Então por exemplo Pabllo Vittar Qual que é a essência? A causa? Não é nem tanto O estilo musical Tanto que a Pabllo Já lançou músicas mais pop Já lançou músicas mais tecnobrega Só que Ela sempre fala da causa LGBT Porque isso é o ponto É o núcleo É a essência do que ela faz Nos reacts A essência é o storytelling Como que isso fica muito claro? Porque a música Por mais que ela repita Ela fique Mais linear mesmo O storytelling Tá ali Rolando pra caceta E contando a história E pra quem consome os animes Faz muito sentido Isso é legal Da gente entender Que nem sempre Um produto musical É sobre música Entende? Nem sempre precisa ser Top a parte musical E mega elaborado E com um campo harmônico Requintado E encadeamentos E escalas E lá Às vezes é uma parada Mais simples O próprio rap É mais simples Até porque Rap é o acrônimo De Rhythm and Poetry Que é ritmo e poesia Então é muito mais Sobre a letra Sobre a poesia Sobre a poética Do que sobre a música Em si Caraca Nossa Engolgado Por mais que a verdade doa Eu não mudei de lado O objetivo permanece Porém com o sofrimento Das pessoas Hoje sinto-me desapegado Porque quando o meu sangue Corre a minha ira Desperta Dentro dos rádios Aparece Uma criatura E as lembranças Do passado O objetivo Gente, mas qual que é O rolê dessa criatura? Ele invoca a criatura? É isso mesmo? Eu entendi Está certo Minha fúria Ospreis melhor que me entendem Não vamos escapar Todos voltem Membra Paguei só pra ver Enquanto houver Quem luta Eu estarei na frente Eles não podem mais me prender Gabriel, eu curto muito Aprender essas paradas musicais Através do Missão Missão Musical tem algum curso? Sim, nós temos Cursos de teoria musical Cursos de violão Cursos de carreira musical Então se você quiser Aprender um pouco mais Aqui embaixo tem o link Vai lá Faça como centenas de pessoas Que já fizeram cursos Do Missão Musical Já aprenderam música Desse jeitinho aqui Super descontraído Que nós temos E aí gente, o que vocês acharam? Eu confesso que eu achei Essa música A parte musical mesmo Mais parada, sabe? Mais linear Pra vocês que consomem anime Vocês prestam mais atenção Na música Ou na letra? Ou se tivesse um percentual? Quantos porcentos na música E quantos porcentos na letra? Comenta aí embaixo Vamos ver como que o pessoal Consome esse tipo de música Amiguinhos Isso aqui tem a maratona De vários reacts Que já fizemos Deixem aqui sugestões De outros reacts Deixe seu like Compartilha Se inscreve no canal Caso você esteja chegando agora Seja muito bem-vindo Aqui é o lugar onde você Vai aprender música Desse jeito super descontraído Beijo na alma Paz no espírito E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu E até o próximo vídeo